Vamos agora, porque a gente tem falado desde o começo do programa, que a gente ia falar com o senador Sérgio Moro, já tá aqui. Senador, bom dia. Tudo bem, Nelson? Maravilha. Prazer aqui no seu programa. Pode ficar à vontade, você já esteve aqui outras vezes. É verdade. Podemos dizer que o senador é amigo da casa, né, senador? Olha, eu fiz uma promessa na campanha que eu ia circular o Paraná e Maringá e a minha cidade de Natal, né, minha cidade muito querida. Então eu venho aqui, inclusive... Conto também minha mãe, meus amigos, meus parentes, mas principalmente é o compromisso pra gente estar conversando com as pessoas e levar as demandas, as críticas, o que a gente ouve lá pra Brasília pra tentar defender o Paraná também. Não, e só o fato de ver a mãe é tudo de bom, né? Olha... Feliz daquele que ainda tem, né? Eu não sei se quebra o protocolo, mas posso mandar um abraço pra minha mãe aqui? Claro que pode, tenho certeza que ela tá assistindo. Vou mandar um abraço pra dona Odete. Eu, na verdade, devia vir mais aqui pra Maringá. Entretanto, o trabalho acaba comprometendo um pouquinho a gente e não tem aquele tempo todo que a gente gostaria. Não, imagina o orgulho que a dona Odete tem do filho, Sérgio Moro, que é uma figura conhecida no Brasil inteiro, né? Foi por muito tempo aí o nome mais citado no noticiário, em tudo que é canto desse país, Sérgio Moro, Sérgio Moro, que é nosso aqui de Maringá, que muito nos orgulha. Antes de mais nada, obrigado pela presença. A gente pretende fazer um bate-papo aqui, até mais longo, mas não daria o tempo, né? Mas aí a gente tem muita coisa pra te perguntar. Só pra refrescar a memória do povo do Paraná, 33,5% dos votos pro Senado foi pro Sérgio Moro. Faltou 46 mil votos pra 2 milhões. É voto pra caramba. Isso significa que boa parte do paranaense aprovou o trabalho dele como ministro, que colocou na cadeia muita gente importante. E eu falava aqui antes, senador, eu falava aqui antes, mas como é que pra saber se todo mundo que ele botou na cadeia teve culpa mesmo? Ou cometeu alguma injustiça? Porque pra alguns existe uma dúvida. É muito simples. Foi devolvido o dinheiro? Foi devolvido o dinheiro. Então já prova que tinha razão as prisões. É isso? Claro, foram recuperados 6 bilhões de reais para a Petrobras, são dados oficiais. O que existe hoje, as pessoas querem, muitas pessoas do poder querem a corrupção de volta. Querem voltar a roubar e permanecer impunes. Hoje, na verdade, o combate à corrupção está esvaziado. Esse é até um dos motivos, Léo, pelos quais eu fui atrás desse mandato para defender. A gente precisa voltar a defender que roubar é errado, que quem roubar tem que ser punido. E isso é um problema no Brasil, porque os donos do poder não querem isso, não. E isso envolve não só olhar o presente e o futuro, mas também evitar que essas narrativas, essas mentiras que contam sobre o passado prevaleçam. Mas eu estou focado em muita coisa. Eu acho que hoje a grande preocupação do brasileiro, além da parte de economia, emprego e tal, as incertezas, é a segurança pública. Porque a gente está vendo a segurança pública no país derreter. Ontem mesmo foi divulgada essa notícia de que no Ministério da Justiça foi recebido lá por duas vezes a esposa de um líder do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. E pasmem, não é só esposa, era alguém condenada também por lavagem de dinheiro. Foi recebido lá, com toda a pompa. Mostra, no mínimo, uma falta de cuidado, de cautela. Mas o que eu chamei a atenção, principalmente para esse episódio, Léo, foi o criminoso se sentir confortável em ir para o Ministério da Justiça fazer uma visita. Eu falei até brincando e fiz uma ironia ontem, até nas redes sociais, e disse o seguinte, Olha, na minha época, a gente até, na minha gestão no Ministério da Justiça, a gente até recebia criminoso em Brasília. Mas a gente mandava eles para o Presídio Federal. Não recebia com pompa lá no Ministério da Justiça. É a mesma coisa, guardadas aí as devidas proporções, quando o Lula recebeu no começo do ano o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Fazia quatro anos que o Nicolás Maduro não vinha ao Brasil, estava proibido de vir ao Brasil. Eu, inclusive, também assinei a portaria que proibia que alguns desses ditadores, pessoas na Venezuela responsáveis por violações de direitos humanos, viessem ao Brasil. Quando o governo Lula assumiu, eles revogaram isso e veio o Maduro e foi recebido com pompas. Eu acho até que o Brasil tem que conversar com a Venezuela para tentar restabelecer a normalidade democrática. Mas não pode receber um ditador, um tirano sanguinário como o Maduro aqui no Brasil, com pompas. Porque isso acaba daí dando leitimidade a ele no país dele e acaba apontando que o Brasil não se importa com aquelas violações de direitos humanos. O pior de tudo, né, senador, é que o crime vale a pena. Está tendo uma inversão de valores aí e a gente fica muito preocupado. Demais, demais. Os casos de violência aumentaram no Brasil inteiro e tal. Tipo assim, nós estamos no comando agora. Nós estamos no poder, é nós que mandamos. Dá essa sensação, o que é horrível. Senador, você votou contra a reforma tributária. E eu gostaria de saber por que o senador foi contra. Por que esse voto não foi favorável? Eu votei com dor no coração contra a reforma tributária. Porque eu entendo que é uma das reformas fundamentais do nosso país. O brasileiro quer um sistema de impostos mais simples, mas também não quer pagar mais impostos. Desde que o texto chegou lá no Senado, eu trabalhei por duas coisas. Primeiro, evitar que a reforma tributária não servisse como uma válvula de escape para aumentar tributo e imposto. Isso envolvia principalmente fixar uma alíquota máxima para esses novos impostos que estão criando, o tal do CBS e o IBS. A gente queria colocar pelo menos 25%, que já é alto. Mas tem gente que diz que esse imposto pode chegar a 30%. Imagina você, consumidor, comprando lá qualquer produto no supermercado e ter 30% em cima de todo produto lá que você está pagando. Então, a gente queria que fosse pelo menos 25%. O governo rejeitou essa proposta. Dois, o que a gente queria? Que o Paraná fosse tratado de uma maneira digna, que não fosse discriminado. E o que a gente viu na reforma? Criaram lá um fundo de desenvolvimento regional, que, veja, Léo, pode chegar a 60 bilhões de reais. Ninguém diz de onde vai vir esse dinheiro. E a gente sabe de onde vai vir. Vai vir do contribuinte, que vai ter que pagar o imposto. 60 bilhões de reais que a União vai distribuir para os 27 estados, o Estado e o Instituto Federal. Bem, o Paraná está lá no final da lista, nos critérios de recebimento de valores. E tudo bem, o Paraná é um pouco mais rico que alguns estados lá, como o do Nordeste, o do Norte, mas não pode ter uma disparidade tão grande. A gente fez os cálculos pelos critérios da proposta de reforma e cada paranaense, se for considerar os 60 bilhões, iria receber 177 reais por cabeça. Ou seja, e estados lá do Norte vão receber 2.400 reais. Ou seja, 13, 14 vezes a mais. Aí o que a gente colocou? Olha, esse tratamento com essa disparidade, a gente não aceita. Além disso, outra coisa que colocaram na proposta de reforma, isso foi o Lula que mandou, um incentivo, na verdade é uma isenção fiscal, por 10 anos para a indústria automotiva se instalar lá no Nordeste. A gente entende, olha, tem que ter incentivo realmente para a produção. Tem que ter emprego naquela região. Mas assim, não em prejuízo da indústria do Paraná ou da indústria dos outros estados. E 10 anos de isenção fiscal para a indústria automotiva no Nordeste prejudica a competição leal com a indústria automotiva do Paraná. Então, como é que eu vou votar numa reforma que eu queria votar, para simplificar? Como é que eu vou votar numa reforma que abre espaço para aumento de impostos e o cidadão não quer pagar impostos? E eu tenho um mandato muito claro para mim, quando eu fui eleito, que eu voto contra aumentar impostos. E como é que eu vou votar numa reforma que discrimina o Paraná? Não voto, me manifestei contra, com pesar, né? Queria chegar lá e votar orgulhosamente numa reforma tributária, mas não posso trair aqui a população paranaense e aquilo que eu acredito que a gente não pode aumentar tributo nesse país. Tá certo. Senador Sérgio Moro, A presidência da República ainda está nos seus projetos, no momento, ou não mais? Não, eu estou focado no meu mandato lá, Léo. Você falou na parte ali da segurança pública, né? Eu estou na Comissão de Segurança Pública do Senado. Como o governo está meio paralisado, o governo federal está paralisado na segurança pública, a gente tem focado lá em apresentar e aprovar bons projetos na área de segurança pública. A gente aprovou lá no Senado, por exemplo, que é o tal do Banco Nacional de DNA para Criminosos, que é um instrumento de investigação importante. A gente aprovou um outro lá criminalizando melhor esses ataques nas escolas para poder impedir esses fatos. Vamos votar em breve. Gostaria de ter a data certinha, mas vamos votar em breve. Vamos aprovar o projeto que proíbe as saidinhas lá dos presídios, porque isso é um problema. O preso sai e não volta, muitos deles não voltam e ainda praticam crimes. De novo. Exatamente. Então, estou focado em produzir resultado. Não está nos meus planos de maneira nenhuma a presidência lá em 2026. Tem outros nomes que estão aparecendo aí, que estão falando. O Zema, o Tarcísio, o próprio Ronaldo Caiado lá de Goiás, e até o governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior, se fala no nome. O meu foco hoje é o Paraná. Claro, o Brasil, eu sou um senador do Brasil, evidentemente, mas é que a gente protegeu o Paraná contra esses desmandos do governo federal. Senador, ano que vem nós temos eleições municipais, prefeito e vereador. União Brasil é o seu partido. Você pretende se envolver de uma forma direta nessas eleições? Eu quero fortalecer a União Brasil, o partido que eu me encontro, mas nós queremos também ter bons candidatos para as principais cidades do Paraná. Claro que o ideal seria que tivéssemos em todas, mas nem sempre isso é possível também. Nós vamos tentar ali apoiar nomes bons. O que eu não quero fazer, eu não quero ganhar a todo custo, eu quero apoiar bons nomes. Então, os nomes que eu vou apoiar são nomes que eu confio, que eu posso ter a confiança de apresentar para a população da cidade. Olha, esse é o meu candidato, votem, fiquem tranquilos, votem nele. É uma pessoa que eu acredito que pode fazer um bom trabalho. Independentemente, claro, que é melhor que tenha a chance de ganhar. Mas se não tiver, é melhor isso do que você apoiar alguém que depois se mostra que é uma tranqueira para a cidade e aí você se sente responsável. Senador Sérgio Moro, o que a gente está falando ao vivo hoje no Bora Maringá. A questão do Sérgio Moro ser um senador de oposição ao atual governo, isso te preocupa numa eventual perseguição política, senador? Ah, eu estou sendo perseguido. Tem muita gente sendo perseguida pelo governo atual. Tem juízes que atuaram lá na Operação Lava Jato, que estão sendo perseguidos, processados, afastados. Veja o caso daquele juiz do Rio de Janeiro, que foi corajoso, prendeu lá o Sérgio Cabral. Eu também decretei prisão contra o Sérgio Cabral, mas ele também foi um dos que decretou. O Marcelo Bretas está afastado hoje pelo CNJ, pela decisão da corredoria do CNJ. Não tem motivo nenhum para estar afastado. Então, a gente tem visto algumas coisas meio esquisitas, assim, que a gente tem que tentar consertar. E no Senado, como a gente tem essa visibilidade e tem a tribuna, a gente tem essa responsabilidade de apontar essas coisas erradas. Em relação a mim, ficam aí inventando um monte de história e tal, mas as histórias normalmente não fecham. Esses dias falaram lá, vi até na imprensa lá, como é que foi, não tem o que falar de mim. Daí falaram lá, o Moro não pagou IPTU. Aí eu fui ver o que aconteceu. De fato, eu tinha uma casa lá que eu estava alugada, e era para o locatário pagar, e o locatário não pagou. E aí, por lá, sumiu, realmente, dois mil reais. Aí fui lá e recolhi na hora. Então, assim, umas coisas... Aí o cara rouba a Petrobras, seis bilhões de reais, e aí vem fazer notinha, plantar notinha sobre essas besteiras, entendeu? Então, claro que o cidadão tem que pagar as contas em dia, mas às vezes pode acontecer de ter um lapso específico. Mas uso isso aí para te desgastar. Não vão me tirar do caminho, do cumprimento do meu mandato e de ser oposição a esse governo que está hipotecando o futuro do país. A gente está vendo aí um descontrole da dívida pública. O Lula jogou ao mar o tal da meta fiscal e deixou o Haddad falando sozinho. E o grande problema da meta fiscal é a pessoa em casa entende. Você ganha o seu salário, você gasta, e você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você começa a gastar mais daquilo que você ganha, você vai entrar no cartão de crédito, vai entrar no cheque especial, aquilo vira uma bola de neve e cada vez você tem menos dinheiro. É o que o Lula está fazendo com o Brasil. Isso é perigoso. Daqui a alguns anos a gente vai ver as consequências disso. Lá no Senado eu não posso deixar que queiram cobrir esse déficit que eles estão criando com aumento de tributo. No governo passado, é ruim ser essa questão de comparação, mas no governo passado existia uma preocupação em reduzir os impostos, as alíquotas no combustível, uma opção de coisa. O seguro DPVAT, que era caríssimo e aí passou a quase nada, 20 reais, e agora se fala na volta do seguro do DPVAT e tal. Ou seja, enxugando, não prejudicando a população, sobrou dinheiro para Petrobras, para o Correio, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica e tal, para a máquina administrativa de modo geral. Mas parece que está tendo uma pressa em arrecadar, 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 nesse novo governo. Isso está deixando o povo meio desconfiado. Você não acha isso? Não, certamente. A gente não pode deixar isso. O governo tem que cortar os gastos. E muitas vezes você vê gastos que não fazem sentido. Recentemente o governo Lula nomeou lá para... Tem uma empresa chamada Tupi, lá em Santa Catarina, uma grande empresa brasileira da área de metalurgia. E o BNDES tem alguns investimentos e tem umas cadeiras lá na empresa Tupi, Léo. E aí o governo Lula nomeou aquela ministra Aniele Franco e o outro lá, o Carlos Lupe, que é um cara do PDT, para conselho de administração da Tupi. Assim, o que essas pessoas entendem de metalurgia? E veja, essa é uma empresa privada. Então não faz sentido nenhum a gente dar mais dinheiro para o governo Lula para ele ficar arrumando emprego para a patota dele e com gastos ineficientes. O que a gente vê é a população estar preocupada. Preocupada com esses sinais de que o crime compensa no Brasil, preocupadas com esse aumento da violência, com a falta de política pública de segurança, com a falta de controle de gastos. E a gente lá no Senado, embora a gente é oposição, minoria, então às vezes o pessoal, mas por que vocês não fazem isso, aquilo? Então eu falo, olha, por hora a gente é minoria, mas a gente vai crescer nesse governo, porque eles estão cometendo muitas coisas erradas e a gente está falando a verdade em relação às coisas que estão acontecendo. E queremos trabalhar também, né? Falou na eleição municipal, para proteger o nosso Paraná. A ideia é criar uma fortaleza aqui no Paraná, nas eleições municipais, para impedir os avanços desses esmandos do governo federal. Tá certo, eu estou falando com o senador da República, o Maringaense, o Maringaense gosta de falar isso aí, né? Sérgio Moro, que é daqui. Falando em daqui, senador, isso aqui é um presente que te mandaram, tá? De uma família tradicional, produtores de café, de boa qualidade, aqui do lado do Olímpico, eles são fundadores daquela região, e quem te deu, falou assim, ó, fala para ele que ele pode tomar sem medo. E mandou dois pacotes, um para você tomar em Brasília e outro em Curitiba, tá? Então, olha aí, ó, já ganhou o merchan aí, ó, os nossos amigos do café do Oso, uma família tradicional. Está percebendo o cheiro do café aí? Muito bom, o cheiro é muito bom. Olha, ficam todos convidados a me visitar no gabinete do Senado Federal e agora vamos poder tomar um cafezinho Maringaense. Aí, ó. O que é mais legal? Eu me lembro na época da Lava Jato, vi uma foto sua com um saquinho assim de mercado e tal, que era o seu almoço. Falei, será que é o medo dele de comer em qualquer lugar nessa hora e ser envenenado? Existia essa preocupação, não tenha dúvida. Eu já levei uma bronca na minha esposa. O clima era muito tenso, por causa daquela foto? É, porque ela... Acho que foi o dia do interrogatório do Lula, e aí eu fui para o prédio da Justiça pela manhã, e aí a recomendação, porque tinha toda aquela confusão, era não voltar, não sair do prédio da Justiça para almoçar no próprio prédio por questões de segurança. E aí eu levei alguma comidinha ali, né? E sabe como é que é mulher, né? Você levou um saco plástico, todo... Podia ter levado pelo menos uma marmitinha. Bonitinha, alguma coisa assim, parece uma coisa descuidada. Então, olha, primeiro eu não sabia que eu tinha a foto, né? Não posei para a foto. O pessoal ficou plantado na frente da minha casa lá, descobriram e tiraram. E depois também a gente sempre... Nunca fingiu ser o que a gente não é, entendeu? Então, essa... Mostrou ali a simplicidade, a precaução, logicamente, que a situação exigia. Exatamente, mas ela ficou brava. Ela já me perdoa, acredito. Levou a bronca, levou a bronca. Tá certo. Nós falamos com o senador da República, o Sérgio Moro. Sempre que puder, faz um vídeo, manda para a gente, a gente coloca no ar nesse telão aqui, a gente interage, no ao vivo, gravado, o espaço está aí. Agora nós temos o nosso canal direto aí. Tá? Obrigado, é um prazer estar aqui de novo, Léo. É um prazer falar com você aqui de Maringá, da região, sabe que o programa também atinge tudo a região, e voltaremos aqui tantas vezes quanto for necessário, sempre falando aí com vocês, prestando conta do que a gente está fazendo também em Brasília. Acho que isso é importante. Tá certo. A família Maluceli agradece a sua presença aqui. Senador, Sérgio Moro, mais uma vez, obrigado. Tá? Valeu, o papo bom, descontraído, é isso aí. Tem gente que fala assim, ah, mas você devia dar uma encoxada, perguntar isso. Não, eu não vou trazer ninguém aqui, né, para ser deselegante. Então, a gente faz esse bate-papo, e o senador vai tomar o café, vai ficar legal, vai aguentar mais um pouquinho aí, né? Vamos fazer umas fotografias aí, atenção.